Agora com o Paulo Pozonov, que é comentarista aqui da PAM. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Pois é, Paulo. A gente vê o TSE agora empenhado em demonstrar tudo o que é feito para se garantir mais segurança das urnas eletrônicas. Recentemente, e até contrariando a postura anterior, o presidente Bolsonaro chegou a elogiar pelo fato de as Forças Armadas também poderem participar dessa fiscalização aí da comissão que vai fiscalizar e ter acesso aos dados que mostram a segurança das urnas eletrônicas, do voto através das urnas. Será que houve pacificação mesmo nesse sentido? Denise, tomara. Eu estava aqui assistindo ao ministro Barroso e estava me perguntando por que um anúncio desse tipo não foi feito antes, por que até esse tom mais ameno, o tom de voz do ministro Barroso não foi usado antes, por que ele insistiu tanto ao longo daquela discussão interminável sobre o voto auditável, por que ele insistiu na ideia de que a urna não tem nenhum tipo de vulnerabilidade, é absolutamente perfeita, uma espécie de tecnicismo ao cubo. E outra pergunta que eu me faço, e daí estendo a você, aos ouvintes e espectadores, é se de repente, nesse processo todo de auditagem, forem encontrados problemas, a minha pergunta é, será que o TSE vai ter essa disponibilidade em demonstrar essa preocupação com a transparência e, de repente, expor mesmo as vulnerabilidades da urna para que elas sejam corrigidas? Agora, essas mudanças ocorrem com uma certa frequência, né, Paulo? É que eu acho que o tom era mais elevado dos dois lados, né, que se chegou um momento em que havia o receio, inclusive, de que o presidente Bolsonaro chegasse a criar problemas no caso, na eventualidade, dele perder as eleições no ano que vem. E aí ele deu até aquela entrevista na Veja, que ele falou claramente que ele não ia melar as eleições. Ele trouxe para a linguagem dele, mas parece que se houve essa tentativa também de pacificação, tinha vindo antes aquela nota feita junto com o Temer, também colocando Alexandre de Moraes na história, mas as críticas do presidente eram nos dois sentidos, de um lado Alexandre de Moraes e do outro ministro Barroso, TSE, Unas Eletrônicas. Então a gente chegou num ponto aí, num auge lá para o começo de setembro e depois foi tendo a acomodação, né? É, Denise, eu acho que a preocupação agora aí do ministro Barroso deixando toda essa celebra, né, que parece que ficou no passado mesmo, eu espero, é um desafio aí de comunicação. Agora o ministro Barroso tem que se esforçar para se comunicar bem e convencer as pessoas, tem muita gente convencida de que há fraudes, de que há um golpe em curso, de que as urnas são absolutamente violáveis. Então, se não são, se o ministro realmente está promovendo aí toda essa reunião, isso é a auditagem das urnas, para mostrar para as pessoas que não, que as urnas são realmente seguras, que o voto delas vai contar de acordo com o que ela digitou lá na urna, o esforço dele agora é de comunicação, de reconquistar esse eleitor, que não é só um eleitor, eu sei que majoritariamente é um eleitor ali do Bolsonaro, um eleitor de direita que está desconfiado, desconfiado, mas essa desconfiança ela é mais generalizada. Até a gente viu nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, a preocupação era dos democratas, com a segurança das urnas eletrônicas norte-americanas. Aí depois, com a eleição de Biden, mudou o polo. Agora a preocupação é dos republicanos, da direita. Então aqui no Brasil a gente corre o risco, se essa comunicação não for bem feita, de ver o mesmo fenômeno. Hoje é a direita que reclama, questiona a segurança das urnas, e no futuro pode ser, de repente, se a esquerda chegar ao poder, a desconfiança pode ser também da esquerda. Ou mesmo se o Bolsonaro for reeleito, essa desconfiança pode migrar para a esquerda. Agora, Paulo, como a gente não pode ter sossego mesmo nesse país, a coisa continua, essa rotina aí de surpresas, nós tivemos a divulgação das investigações de trabalho de jornalistas investigativos, aí é uma comissão internacional, que revelou as empresas offshore de Paulo Guedes, ministro da Economia, e Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central. Os dois declararam, quando assumiram os cargos que eles tinham, essas empresas, agora fica aquela questão de conflito de interesse, até porque medidas são tomadas envolvendo as offshores, que são empresas em que as pessoas depositam os recursos no exterior, investimentos, tem uma tributação menor, é uma segurança contra, inclusive, impactos da política econômica do país doméstico, não é, Paulo? E aí eu queria saber como é que você vê isso. É legal, mas causa mais ruído. A gente já vê mobilização da oposição, a gente viu muitas críticas ontem pelas redes sociais, há um certo desgaste de Paulo Guedes em relação a algumas medidas. Como é que você vê esse processo agora, essa novidade? Não, Denise, bem, você diz tudo, né? É ilegal. Eu acho que a questão ética aí é um pouco mais complexa, e a gente precisaria daí conversar com o ministro Paulo Guedes, com o Campos Neto, sobre essa questão ética mesmo, é uma coisa que eu acredito que seja de foro íntimo. O que me preocupa, é curioso até essa notícia ter saído aí no fim de semana, que na sexta-feira eu tive uma conversa com um professor de ética, inclusive, e a gente estava conversando sobre as consequências não intencionais da Lava Jato. Eu estava conversando com ele a respeito dessa questão da lei de improbidade, que está sempre aí em discussão, estão tentando afrouxar, daí eu vi um procurador aqui hoje, mesmo no seu jornal, dizendo que quem quer afrouxar essa lei é porque está promovendo a corrupção. Então, me parece que a Lava Jato, talvez não intencionalmente, tenha como consequência essa ideia de que todo político, todo servidor, todo gestor público, ele é venal, ou ele parte de um pressuposto da maldade. Eu vi hoje algumas matérias apontando o quanto o ministro Paulo Guedes lucrou com essa proteção aí dos seus bens lá, com essa offshore, e lançando questões no ar, do tipo, ah, ele tem, o dólar está alto porque o ministro Paulo Guedes tem lucro com isso, porque os seus bens estão protegidos fora do país. É um pensamento muito obtuso e muito complicado você acreditar que uma pessoa vai prejudicar toda uma nação de 200 milhões, 210 milhões de pessoas, por causa de um lucro ali, que é um lucro considerável, mas também não faz o menor sentido. Quem tem 10 milhões de dólares, quem tem 20 milhões de reais, quem tem 50, não faz exatamente tanta diferença assim. Então, esse pressuposto da maldade, o pressuposto da venalidade, essa ideia de que todo mundo age com má intenção para ganhar dinheiro, que é algo que a gente vê cotidianamente também ali na CPI da Covid, talvez tenha sido uma consequência não intencional da Lava Jato, que ensinou a gente a ver todos os políticos, colocar todos os políticos no mesmo saco, dizer que são todas farinhas do mesmo saco. É, e não é pouco, na verdade a gente tem que reconhecer a condição financeira dos dois, mais, especialmente de Paulo Guedes, ele é uma pessoa milionária, Roberto Campos Neto também, e eles agiam como muitos brasileiros, que têm dinheiro e querem proteção. O Brasil não é fácil, tem muita instabilidade, eles já estavam com dinheiro lá, e resolveram deixar o dinheiro lá. Eu acho que até uma questão de planejamento mesmo, de estratégia de investimento, tem essa coisa da moralidade, e não apenas da legalidade. Agora a gente sabe que no Brasil tem um certo afrouxamento dessa coisa, desse rigor que se deveria ter, por conflitos de interesse, que mesmo que você não faça nada errado, é aquela questão de você demonstrar uma ética maior. Agora, vai lembrar que de acordo com o Banco Central, Paulo, os brasileiros mantinham no exterior um total de 204,2 bilhões de dólares no ano passado, isso é equivalente a 1 trilhão e 120 bilhões de reais, isso de acordo com o Banco Central. Já, segundo a Receita Federal, o patrimônio total tributado é bem inferior, de apenas 50,4 bilhões de reais. Então, a gente vê que dá para escapar da tributação aqui no Brasil, deixando o dinheiro lá fora, é uma das estratégias, além de toda a volatilidade que a gente tem no mercado financeiro. Então, é essa questão que é muito colocada, e a gente vê que tem toda uma mudança na legislação, para tornar mais fácil essa flexibilização que se tem em relação à ética e à moral aqui no país. Mas também, Denise, eu vejo uma espécie de criminalização da riqueza. Eu acho que criminalização é uma palavra um pouco forte, mas tem toda uma mística. Essas contas no exterior, elas têm uma mística. Até no depoimento do empresário Luciano Hang, não à toa, o senador Renan Calheiros, a primeira pergunta que ele fez para o empresário foi se ele tinha contas no exterior. É porque parece, novamente, eu vou entrar aqui nas consequências não intencionais da Lava Jato, a gente não pode esquecer que durante alguns anos, a gente viu ali toda semana notícias de pessoas envolvidas em corrupção e sempre se mencionava ali ah, fulano tinha conta na Suíça, fulano tinha conta em Paraíso Fiscal. Isso vai criando também uma mística em torno dessas contas no exterior, que, como você mesmo disse, elas não são ilegais, elas têm um caráter aí de você proteger os seus bens. A gente não pode esquecer que a gente vive no Brasil e também a gente tem uma herança até cultural, os mais velhos, daquela hiperinflação. Existe um medo disso. Então, a proteção dos bens não é uma coisa antiética em si. E também não pagar tantos impostos também não é uma coisa antiética em si. Para mim, que é um liberal, na verdade, é uma estratégia necessária até. Mas, enfim, criou-se essa mística e talvez, não acredito muito nisso, mas talvez essa história toda aí sirva para a gente repensar. Eu, se eu pudesse, eu teria uma conta no exterior hoje para me proteger de toda a volatilidade, de toda a tributação também da política econômica interna. E nem por isso eu sou nenhum bandido. Então, mas a questão é que os dois são os principais responsáveis pela política econômica nesse ponto, né? Coincidentemente, mais oito países já anunciaram investigações sobre a Pandora Papers, que é justamente essa investigação que não apontou apenas aqui no Brasil, também tem no exterior dirigentes, governantes, integrantes aí do setor público, celebridades, que tentam driblar a taxação de impostos. Inclusive, no exterior, a gente tem alguns países que tem uma taxação sobre os ricos muito mais pesada, né? E aí seria mesmo uma evasão fiscal, tentativa de sonegar mesmo a tributação de uma forma muito mais pesada. Agora, falando ainda do nosso ambiente política, o ministro Queiroga de volta, não é, Paulo? Finalmente, você vê alguma mudança. Agora, já a gente pensando na CPI, chegando aos passos finais agora, eu acho que eles vão concluir apenas as questões relacionadas à Prevent Senior. Alguns médicos prestaram depoimento, apareceram oficialmente e devem ser ouvidos pela CPI. Fase final. Esse assunto que a gente comentou até agora, das contas offshore do ministro Paulo Guedes e do Campos Neto, apesar de não ter nada a ver com a CPI, eu acredito que essa semana a gente vai ver esse assunto, sim, na CPI, assim como a gente vai ver um outro escândalo que parece que não pegou muito, né, ao longo do fim de semana, que é aquele envolvendo a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Acredito que essa semana a CPI sempre se aproveita dessas narrativas que surgem, essas denúncias, para fazer ali algum tipo de ligação. Então, como a CPI também tem esse caráter eleitoreiro, eu imagino que essa semana acabe sendo marcada também pela discussão a respeito das contas do ministro e a respeito daquela acusação de suposto tráfico de influência da primeira-dama. Fora isso, se tudo correr como previsto, a CPI também pretende insistir aí na linha investigativa da Prevent Senior. E eu estava pensando hoje, cedo, Denise, que existe toda uma espécie, assim, de menguelismo implícito nesse caso da Prevent Senior, como se os médicos ali estivessem fazendo também experiências, né, com os pacientes. Mas a gente teve um caso muito semelhante lá em Manaus, envolvendo também superdosagem aí de medicamentos, que é um caso ainda nebuloso. Então, me chama a atenção que a CPI não esteja se debruçando sobre um caso que é bastante parecido. É, e na semana passada, inclusive, eu conversei com o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e ele falou que tanto a situação da Prevent Senior, como essa que você citou de Manaus, que tinha começado em Brasília e depois eles resolveram fazer a testagem em Manaus e deu muito errado. E da Prevent Senior também se constatou de início aquela história da cloroquina, que tinha efeitos colaterais, que tinha riscos e pouca eficácia na maior parte dos casos, o que se constatou no exame, por exemplo, de índices de recuperação era o mesmo daqueles que não tinham tomado cloroquina. Aí se ficou com a versão do que deu resultado positivo, daquelas pessoas que tomaram e sararam. Mas ele falou que isso foi encaminhado para investigações. Então, eu acho que cabe, inclusive, não apenas através da CPI, mas também de outros canais, você ter uma investigação muito séria sobre isso, que se trata de vidas, de responsabilidade para se tentar defender uma tese. Então, isso é muito complicado. E ele falou que isso foi feito lá no primeiro semestre do ano passado, ainda, essas pesquisas, as investigações. Manaus foi citado várias vezes durante a CPI. E agora nós temos esse caso da Prevent Senior. Mas as denúncias já tinham ocorrido lá atrás. Talvez se deixou meio de lado, mas pode ser agora um momento melhor para se investigar isso a fundo. Porque eu acho que é uma coisa que não pode passar, assim, se esquecer e não é uma questão política apenas, né, Paulo? É, e seria bom até a CPI, que é um grande palanque para esses casos, de repente, entrar nessa investigação, já que existe uma semelhança entre os casos, até para dar visibilidade, até para a CPI também se afastar dessa acusação de que ela faz uma perseguição ideológica. Talvez se fosse bom para a imagem aí da CPI. É isso, Paulo Pozzanoff. Fechamos por aqui a nossa conversa e vamos ter muito assunto ao longo dessa semana. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Denise. Boa tarde a todos. Até mais.